Eu venho colar com o meu cinto aí que flagou. Ai meu Deus, mãe! Enfim, gente, mais um vlog aqui no canal. Hoje vai ser, vou vlogar pra vocês o aniversário da minha irmã Débora. Ela tá fazendo 28 anos. E vocês gostam bastante dela, né? Que ela aparece fazendo as receitas, vocês gostam muito das receitas que ela faz e tal. Então a gente tá indo lá pra casa de manhã. A gente acabou de pegar um kitzinho, a manhã comprou. Pouca coisa assim, mas de coração que fala a intenção, né? Só pra gente comemorar, gente, família mesmo. B tá aqui. O menino ainda tá aí morrendo pra botar meu cinto aí. Ó, B ali, hein? Aí aqui, ó, no meu colo já tá com duas caixinhas, ó. Que é os doces e os salgados. Tá? Chega lá, eu abro e mostro pra vocês. E deixa eu tentar mostrar a manhã. Pronto, olha ela ali, ó. Oi, Fatinha. Oi, minhas periquitas. Beijo. Ó o bolo ali, ó, a torta, né? No colo de manhã. E bem casado. Menino, boca. É aqui a pessoa, ainda. Ainda tô aqui no cinto. Pronto, gente, é isso, tá? A gente vai fazer meio que uma surpresa pra ela. Ela não sabe que a gente vai... Que a gente comprou, né, esse kitzinho. Não sabe de nada. A gente ainda vai em Paulista, então vou falar pra vocês tudo. O dia todo comigo hoje, a gente vai no centro. Comprar a vela, comprar o topo de bolo. Vocês vão acompanhar tudo, tá? Então a gente tá indo pra deixar essas coisas em casa. A gente tá aqui rodando atrás de gráfica que faça... É, não. A gente tá atrás de gráfica que faça o topo de bolo, que a gente não tá encontrando. Já rodamos o centro todo. E não tem, porque a gente tá procurando a skin, né? Porque o bolinho de Débora vai ser da skin. Vai tocar as canelas aqui doendo. O furo, ó. A gente tá aqui, gente, no restaurante, hein? Que a gente sempre vem, na verdade, os preços maravilhosos, ó. E a gente vai na lasanha, né? Eu mesma, sempre que eu venho agora, eu só quero lasanha. Mas tem outros pratos bem gostosos, ó. Mas a gente vai na lasanha. Aí vai ser três lasanhas de carne, porque também tem de frango. De frango e de carne. Mas a gente vai na lasanha de carne, tá? Aí a gente vai almoçar, né, mãe? Pra andar reforçado, né? Um pouco reforçado. Comprar as coisas. É. Que eu sou o aniversário da bebê dela. É a minha bebezuna, não? De 28 anos. A mais velha, né, mãe? A mais velha. Uma das minhas bênçãos. Tudo ficando velha. Não é? E eu é quarta-feira, né? Você não quer saber se ela ia ficar velha? Eita, olha. Que isso, hein? Como é que eu passei o queijo? O queijo todo derretido. Manha, que isso, mãe. Nossa, que delícia pra ir. Gente, manhã tava afim de provar lasanha daqui, né, mãe? E aí, aprovada? A costa tá chipapo, chipapo. Que isso, hein? Ó, bem. Chipapo, que isso, mãe? Eu inventei agora. Vocês querem? É, irmão. E ela é a mais gostosa, viu? Porque o primeiro prato... O primeiro é o aniversário. E eu e bem aqui, ó. Não é, mãe? Eita, eita. Gente, não é restaurante. Tô na rua, não. Prontamento ali almoçando. Eu ia aprender como é que fez. É, belegiado. Olha. Falta o meio de be. Né, be? Que a gente já tá com essa cara de fome da gente aqui. Agora sim, gente. Já estamos todos comendo. Chegou o meu. Vamos embora comer. Vamos. Ó, e aí, mãe? Ainda nem vontade de andar. Tô com a barriga tão cheia. Eu só queria um arredo e agora eu ia me deitar. Um arredo, um ventinho. Enfim, a gente... A gente tá almoçando lá a lasanha. Agora a gente vai pra resolver as coisas do aniversário de Débora, né? A gente vai atrás do toco. A gente acabou de comprar os presentes. Manhã tá ali de sacola. E agora eu vou comprar uma água. Eu tô morrendo de sede. A gente vai beber água agora. Também tô aqui. Os presentes que eu comprei pra Débora. Comprei o presente pra eu da Débora e o presente pra Mô. Ele pediu pra eu comprar o presente pra ele da Débora. Amanhã também comprou o presente. Ela, enfim... A gente tá por aqui, minha. Ainda não conseguiu as coisas personalizadas. Os adesivos, nada. Tá na luta e a musiquinha. Vai, Fadinha! Vai, mãe! Toma! Cadê a água? Tem que segurar os peitos. É, mãe? Aqui estoura. Gente, entramos aqui na loja pra comprar a lembrancinha pra Débora. E eu, gente, não aguentei. Vi uns quadrinhos. Tô levando quatro quadrinhos pro quarto de Brian. E também, ó que lindo. E também, gente, ó que lindo. Esse, essa caneta, ó. Tão vendo aqui a pontinha dela? Achei linda. Eu vou pegar, né? Pra eu estudar. E a gente vai ver aqui, ó. Tem muita coisa. Anel, colar. Aqui é aquele reloginho, gente. De anel. Acho lindo. Eu tenho dois deles. Vocês sempre perguntam, né? Mas é desse daqui, tá? Aí a gente tá aqui olhando. E aí, Fatinha? Olha a gente. Vai, Fatinha. Vai, Fatinha. Ali, ali, ó. Vai, vai. Assim, olha. Vai logo, vai logo. Vai, Fatinha. Vai, Fatinha. Ai. A gente tá usando aqui. Amanhã vai comprar ali copos e pratinho. A gente não tá conseguindo o topo nem o adesivo. Não tem do tema da escola. Eita, skin. Não tem do tema da skin. E aí a gente vai ver se consegue ir na gráfica imprimir. É porque não tem. Aí amanhã vai ver aqui, ó. Copo e prato. E depois a gente vai na gráfica. Que aí a gente não tá achando as coisas personalizadas. Amanhã pegou aqui prato. Hum, não deram. Pra feijoada. E copo. É, o Viva Finta conta, o Viva Finta. Viva Finta. Não é colher, né? Pra feijoada. Aqui no mercado que amanhã veio comprar as coisas. E a gente encontrou, olha. A gente tá uma seguidora. Zilanda, né? Zilanda, do Jânia. Gente, super gente boa. Chegou aqui e falou comigo, com manhã. Tá maravilhosa. Obrigada pelo carinho, meu amor. Pra ser, por ser. Obrigada também a vocês. Que coisa mais linda, olha. Número 2, que o Jân comprou. Olha, lindo, lindo. Nós compramos, tá vendo? Olha, 28, tá vendo? Coisa mais linda. Fatinha tá vlogando hoje. Aqui é a vela, né? Linda. 28 aninhos, minha bebê tá fazendo. Tô aqui de novo. Fatinha, né? Lógico, não é Jânia, é Fatinha. Aqui está os bem casados, brigadeiros e surpresinhas de uvas, certo? Aí já, como ainda tá pra arrumar a mesa, aqui eu botei, ó. Aí zimpadinho, como é, não? Entendeu? Bem pastelzinho de queijo, arrumadinho. Janta ali ocupada, não tá podendo gravar, mas mamãe pode. Tá certo, minhas filhas? Gente, eu tô aqui colando já, olha que bonitinho o adesivo ficou, olha. A carinha dela, gente, aí cola aqui. Olha só a garrafinha bonitinha. Eu vou botar cerveja aqui. O M&M. Ah, foi, né? Ah, que bacana, é o erro. Oi, gente, boa noite. Estou aqui, a Fatinha. E eu cheguei, Jô. Ah, o lindo dia gostosa de vocês. E já chegou agora. Nossa, ela falou amanhã que eu ia. Nossa, ela foi pra Maranguape pra pegar o único coisa que não tava conseguindo, não é? A senhora que linda, minha gente, com o nome dela. Isso, que ela não tava conseguindo encontrar em Paulista, teve que ir buscar longe. Rodou, não foi amanhã. Rodamos Paulista inteiro, nem encontramos. Os adesivos, ó. A nossa salvação foi essa pessoa que fez isso pra gente. Que já chegou agora com os adesivos pra poder botar na garrafinha. Nossa, gente, foi corrido hoje. Foi muito corrido. Agora que eu vim parar pra tomar banho, pra poder vir aqui pra mudar bem, encher essas garrafinhas. Jamila é outra que nem se fala. Desde manhã que a gente saiu pra Paulista e a gente tá andando e chegou agora e já quebrou a cama. Tá por aí. Fala abaixo. Tá vendo? Não é pra cortar, não. Então, beijo. Daqui a pouco vocês vão ter mais. Eita. Hum, gostosas. Delícias. Mamãe ama. Sabor bem casado. Pra eu levar lá pra casa agora pra botar os salgadinhos, os doces. Que já tá se ocupando lá, né? Embalando, enchendo as garrafinhas de MMM. Tá preparando lá o preparativo direitinho com o Davidson. E eu tô aqui pegando a torta pra poder preparar, pra enfeitar. E vocês vão ver como vai ficar a torta. A coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Olha a Débora emocionada, gente. É a primeira vez essa surpresa. O sorarão, vamos pra pensar. A coisa mais linda. Olha pra ele. O que é isso? Eita. MMM, ué. Ai. Tá lindo. Aqui a decoração do bolinho de Débora. Olha, doces. A gente pegou. Olha esse bolo como tá bem decorado, do jeito que ela queria. Cheio de enfeite, ó. De cerveja da skin, né? O nome dela aqui, Débora. 28 anos. E os... Coisa pequenininha. Como é que fala? Os topos de bolo, né? Isso é o topo de bolo grande. E aqui, ó. Que lindo. A mesinha, como tá engraçadinha essa mesa. Aqui os salgados. E olha as lembrancinhas que a gente fez, ó. As lembrancinhas que a gente fez. Essas garrafinhas que vocês viram, ó. Ficou personalizado o adesivo. Débora, 28 anos. Ficou lindo. E aqui, atrasada, também, eu tô cerveja. Aqui é pra combinar. Ih, todo mundo aqui, ó. É! Oi, oi, oi. Vamos fazer. Oi, 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 oi. Ó, gente, que lindo. Todo mundo com um negocinho na cabeça. O de Débora, parabéns. Obrigada, pessoal. E todo mundo com um negocinho na cabeça. Que lindo. Cadê a fatinha? Aí, tá? Eu já consegui, eu já consegui. Eu já consegui. Menina. Curtinho foi? Com certeza. Oxente, ó amor. Enche o copo, amor. Enche o copo. Fabinho, cadê o teu, meu irmão? Aqui do lado. Enche o copo, meu Deus. Esqueceram. Esqueceram de mim. Oxente, Leo. Vai pro Instagram, hein? Eu, meu irmão. E o meu? Vai, cachaveira. Agora vamos fazer a festa, minha gente. Ligar o som e fazer a festa. Foi! Bom, pessoal, esse aqui é o meu presente de ontem. Esse aqui foi da minha filha. Olha que bonitinho. Deixa eu ver o que foi esse. Um negocinho. Eu não sei se esse foi do meu cunhado, da minha irmã. Olha. Acho que foi do meu cunhado, eu acho. Não, é da minha irmã, que é rosa. Olha. Que lindo, gente. Eu amei, olha. Que lindo. Ai, gente. Esse aqui, acho que foi do meu cunhado. E eu amo o meu cunhado. Olha. Foi, não. E se foi? Natália Luz. Minha cunhada. Olha, gente. É mais linda. Cheio de brinquinho. Olha. Olha. Um reloginho. Um reloginho. Um anel. Olha. Tirar aqui pra vocês. Gente. Isso aqui foi. Já foi o pazinho. Que o meu cunhado deu o brinco. Ela deu o falar. Isso aqui foi da minha titia. E a Neide. Olha o bocado de brinquinho. Meu amor. E eu gosto que só de usar isso aqui dia a dia. A gente gosta muito de brinco pequeno, né? Aqui no caso minha filha vai serrar também. Vermelho, preto e branquinho. Obrigado, Brandinha. Brandinha, Brandi Glenda. Apareci aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Já estou em casa. Como vocês viram, gente. A festa de Débora, né? O bolinho. A surpresinha que a gente fez. Foi uma loucura, na verdade. Foi bem corrido. Foi bem em cima da hora. Mas que deu tudo certo. Graças a Deus. Foi uma festa linda. Maravilhosa. A Débora ficou super feliz. Ela gostou bastante. Como vocês viram, a festa foi bem legal. A gente brincou. A gente dançou. A gente cansou. E foi muito bom. Ela até gravou um pouquinho. Eu pedi pra ela gravar alguns presentes. Ela gravou. Mandou pra mim. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa. Eu editando esse vídeo. Minha gente, eu ri tanto. Eu ri tanto. Eu quase que choro de rir com manhã. Como vocês viram, manhã vlogou uma boa parte do vídeo, né? Eu tive que sair pra pegar o topo de bolo. E eu disse, manhã, grava manhã. Vloga. E gente, manhã, muita onda. Eu ri demais editando esse vídeo. E como vocês viram, ficou bem legal. Um vídeo bem gostoso. E é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Não é esquecido. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Um grande beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.